O das artes em São Paulo tiveram uma noite, digamos assim, intrigante. Vejam só essas imagens. Um objeto luminoso foi visto no céu pelos moradores que, espantados, ligaram para a polícia. Os agentes foram enviados para o local, mas ficaram apenas observando. Teve gente que jurou estar vendo mesmo um disco voador. Por via das dúvidas, todos resolveram registrar o objeto e colocar na internet. E aí 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 E aí